E aí gente lindra, sejam bem-vindas a mais um vídeo, não é uma miragem, temos mais um vídeo, o YouTube está voltando, vocês estão felizes? Porque eu tô. Enquanto a Boca Rosa não lança a nova marca dela, a gente vai testar a antiga marca da Boca Rosa, a falecida marca da Boca Rosa. Eu tô muito ansiosa e eu imagino que algumas de vocês também estejam. No começo, quando ela tava fazendo todo aquele marketing, eu tava assim ó, tá, vai, fala. E aí depois quando ela mostrou a base stick, gente, não tinha como, não tinha como. Eu achei que ela foi muito esperta, eu vi muitas pessoas criticando, soltando algumas opiniões ácidas, até um pouco injustas sobre a marca dela, sobre os produtos nas redes sociais. E eu achei que a Bianca foi muito esperta, porque ela pensou no público geral. Ela não pensou só na galera que é muito viciada em maquiagem, que tem muito dinheiro pra comprar um monte de maquiagem e ficar testando, ou profissionais de maquiagem. Ela pensou muito no público geral, na galera que tem a vida mais corrida, que precisa ali de um produto prático pro dia a dia. Então, Bianca, nesse ponto você tem meu ponto, entendeu? Vale de alguma coisa? Não, né? Mas tem, né? E aí eu tô muito ansiosa, gente, ela vai lançar uma base com 50 cores, eu tô muito ansiosa pra testar isso. Não só a base, né? Todos os outros produtos. Mas é isso, gente. Enquanto isso, vamos relembrar como que eram os produtos da Boca Rosa? Eu tive que comprar essa semana, porque eu não tinha mais, inclusive eu nem cheguei a ter essa base aqui dessa embalagem, eu tinha da embalagem antiga. Temos a base corretivo e o famosíssimo pó solto. E ela vai lançar um pó compacto rosa. Gente, eu quero. Posso falar pra vocês que a Boca Rosa fez um mega marketing, um marketing muito bem feito. Gente, querendo ou não, notícia ruim espalha muito mais rápido. Notícia negativa espalha muito mais rápido. Então ela começou com uma polêmica. E ela foi certeira, porque ela botou o nome dela na boca de todo mundo. Eu imagino que a galera fica assim, tá, não aguento mais. Mas é isso, né, gente? Vamos ver o que vai dar. Ó, nem mostrei pra vocês, mas eu tô passando esse óleo aqui, BT Oil, que é o óleo facial da Bruna Tavares, Cherry Blossom. E eu gosto muito desse olhinho antes da base, porque ele deixa a pele bem nutrida. Então evita que a base craquele, sabe? Vocês sabem, né, gente? Já expliquei algumas vezes aqui. Quando a base geralmente craquela ou fica com aquele aspecto seco, é porque sua pele não está hidratada. Então a pele puxa toda a água da base e aí ela fica só o quê? A parte seca. Por isso que craquela. Vamos começar com a base. Eu peguei na cor Ana. Essa daqui é a base mate, cobre tudo. E a proposta dessa base aqui não tem nada a ver com a nova base que a Boca Rosa vai lançar. Essa daqui é uma base com uma pegada mate, tem uma alta cobertura, uma longuíssima duração. Gente, e essa base, quanto mais o tempo passa, mais bonita ela vai ficando na pele. Porque a pele vai produzindo óleo natural. Eu acho que ela fica super bonita, sabe? A base que ela vai lançar, gente, é uma base stick. Com um acabamento mais natural. Então ela é meio levemente translúcida, sabe? Que dá pra construir camadas. Então é uma coisa assim, muito, muito diferente disso aqui. Até porque o nosso forma de consumo mudou muito. Gente, a pandemia, ela mudou muita coisa no nosso comportamento. Eu, por exemplo, parei de me maquiar com aquele vigor que eu fazia, sabe? Usando muito produto, uma pele mais carregada. As pessoas passaram muito tempo em casa e deixaram a maquiagem de lado. Então, quando você foi voltando, foi voltando de uma maneira mais tipo, sabe? Eu tive muito isso, tenho certeza que muitas pessoas também. Então a nossa forma de se maquiar mudou muito. Por mais que esse ano tá voltando uma pegada mais maximalista, né? Mais o olho esfumado, uma coisa mais colorida e tal. Mas esse rolê da pele tem também muito a ver com skincare. Que até então, 5 anos atrás, skincare era tipo, tá, sabe? Era uma coisa que você fazia um dia ou outro, que a gente não ligava muito. Agora, a gente tá priorizando muito mais cuidar da nossa pele, né? Ter uma pele bonita, saudável. E a maquiagem ser um acessório. Ser tipo, uma correção de coisas que te incomodam pontualmente nas olheiras, espinhas ou algumas manchas. Então, quem tá podendo, quem tá com a pele bonita, tá fazendo assim, né gente? Tô usando com esse pincel aqui, que é um pincel duo fiber da Kentis Berenice. Ele é muito bom pra espalhar produto e deixar um acabamento mais natural. Estão vendo, ó? Por mais que eu passe a base, ela não tá cobrindo tudo. Mas fica bonito, né? Eu gosto, eu gosto disso. Ai gente, aí é isso, né? Sumi aqui do YouTube um pouco. Tive meu surto de acne. Parei o Roacutan em fevereiro. Agora tem algumas espinhas que estão voltando. Eu tava menstruado, eu acredito que seja por conta disso. Vamos ver, né? Eu espero, pelo amor de Deus, eu sofri demais com esse Roacutan. Eu gosto dessa pegada assim. Você ainda vê a pele, tipo, vamos fazer o seguinte. Vamos aumentar a cobertura pra fazer jus, é o que essa base aqui fala. Vou fazer a moda antiga, que faz tempo que eu não espalho produto com esponja. Passar mais um pouco aqui, ó, só na parte central do rosto. Quando você passa essa base, eu sinto que ela é uma base, tipo, mais seca, assim, sabe? Ela é uma base mais siliconada, que quando você passa ela, você sente que tá com produto no rosto. Isso é um aspecto, assim, que eu não gosto muito nas bases. É muito ruim você passar um produto e ficar sentindo ele no rosto. Só dá vontade de chegar em casa e arrancar tudo, entendeu? Temos aqui. Eu achei que a cor tá bem boa, apesar de tá um pouco mais branca, mas tá bem boa. Vamos pro corretivo? Gente, eu não lembro nem se no começo, quando ela lançou, eu cheguei a testar o corretivo. Eu não me lembro, mas é isso. Vamos relembrar. A cor que eu peguei desse corretivo foi Peonia. E ele também promete aqui, ó, máxima cobertura. Vamos ver nessa senhora. Olheiras. Uma coisa que eu gosto desse corretivo, que eu gostei, né, é esse aplicador aqui. Que é um aplicador de gloss, ó. Ele é levemente inclinado pra trás. E o encaixe aqui no olho fica muito bom. Vou passar como eu passo sempre, tá, gente? Focando mais aqui nessa parte. Aí a gente faz o quê? Espera a secar um pouquinho. E vamos com a esponja da antiga Mari Saad com Oceane. Outra coisa que eu tô louca pra testar. Gente, as blogueiras estão demais esse ano. Mari Saad vai lançar a marca dela, que se chama Mascavo. Achei muito legal. Provavelmente esse MAS tem alguma coisa a ver com o nome dela, né? Mari Saad. Enfim, eu achei lindo o nome e eu tô ansiosa pra ver os produtos. Porque tudo dela com o Oceane era, tipo assim, qualidade máxima. De maquiagem de blogueira, assim, de produto e tal, era um dos que eu mais gostava. Porque, nossa, qualidade muito boa. Espalhando aqui com a esponjinha. Eu achei que tirou a cobertura. Quando você passar a espalhar o seu corretivo com o pincel, você nunca mais vai querer usar esponja. Dica, tá? Esse aqui, já dei, inclusive, essas dicas várias vezes no Instagram. Esse aqui é o pincel da Real Techniques de corretivo. É o RT, ó, 240. Muito difícil de achar. Tipo assim, até então ninguém tinha feito um pincel como esse. Ele é surreal de bom. Ele é o pincel perfeito pra você espalhar o corretivo. E aí, dona Candice Berenice fez esse favor pra nós. E lançou a versão deles, que também é maravilhosa. Olha aí, gente. Colocar assim, ó, lado a lado, ó. Igual, igual. Obrigada, Candice Berenice. Ó, vamos lá. Vou espalhar com o pincel. Ele é muito macio, gente. Então, ele espalha. Ele dá uma esfumada só no corretivo. Ele não tira, sabe? Eu gosto disso. Já tem uma cobertura um pouco maior. Ó, aqui, ó. Aqui você ainda consegue ver o rostinho da minha olheira. Aqui não tanto. Passar um pouco mais. Então, se você aí fica sofrendo pra acertar seu corretivo, para de espalhar com a esponjinha. Não quer comprar pincel? Espalha com o dedo. O dedo tira menos produto ainda. Deixa secar, ó. Vou até espalhar com o dedo aí, pra vocês verem. Com o dedinho anelar. Por quê? Porque é o dedo que você tem menos força. Aquele dedo meio bobo, sabe? Que você não tem muita coordenação com ele. Então, ele vai ali só dando umas tapotadas. E aí, ele vai dar uma esfumadinha no corretivo. Não ficou bom, não. Não ficou bom. Sabe por quê? A textura desse corretivo é meio grudenta. Por conta dos silicones, né? Que ele tem uma duração muito grande. Real, gente. Produtos aqui duram muito. Com o pincel fica melhor. Fica aí a dica pras senhoras. Ah, vocês vão perguntar, né? Esse aqui, da Candice Berenice, não tem nome. É só você chegar e falar, eu quero pincel de corretivo. Vocês vão achar. Ele é o único. O que vocês acharam? Vamos lá. Pra um corretivo que se diz máxima cobertura, eu espero nada mais, nada menos, de que cubra tudo. Eu quero um negócio brabo. E não cobre tudo. E aí, eu ainda tava com a base por baixo, tá, gente? Pra vocês terem noção do que eu tô falando, existe um corretivo da Chiclan. Na verdade, três corretivos da Chiclan. Esse daqui, por exemplo. Nossa, ele é muito bom. Um pouquinho de produto cobre, gente, até a alma. Vou mostrar aqui pra vocês. Sério. Ele é tipo uma camuflagem. Ó, vou pôr só mais um pouquinho aqui. E esse aqui ainda, ó, tem esse aplicador que é geladinho. Muito legal. Não uso. Eu pego com o dedo mesmo. Mas se você gosta de aplicar direto, eu vou deixar essas referências pra vocês os corretivos, tá? Ó como ele cobre bem. Assim, não foi a máxima cobertura. Mas na minha olheira, gente, dá um milagre. É um pinguinho assim, ó. Nossa, tudo que eu queria. Eu amo uma cobertura bem natural. Mesmo com o óleo da Bruna Tavares por baixo, a aparência da minha pele, pessoalmente, não é uma aparência bonita. Essa base, quando você passa assim, você fala, nossa, não gostei. Porque ela dá uma evidenciada nos poros. Os poros que nem estavam tão aparentes estão aparentes agora, sabe? Eu acho que ela marca muito textura de pele. Daqui um tempo, vai ficar mais bonito. Mas agora, quando você passa daqui pra, tipo, sei lá, uma hora, não é muito bonito, sabe? Mas é isso. Vamos para o pó. O famoso pó boca rosa. Que é pó solto ou pó compacto. Ela gerou uma treta, né? Na internet. Todo mundo fazendo vídeo sobre, aproveitando o momento, o engajamento. Eu não tinha nada pra acrescentar, gente. Eu me tirei dessa, entendeu? Porque assim, essa é uma briga pra outras pessoas. E o que vocês acham? Vou ser muito sincera. Pó solto, pra mim, ele entrega uma pele mais natural, mais bonita. Aquele mate que não vai acrescentar tanta cobertura. É uma coisa mais fina, um acabamento melhor. Já o pó compacto, ele é mais grosseiro, de fato. Ele tem mais pigmento. Mas aí, vai muito do seu dia a dia, de como você aplica. Porque se você pega o pó compacto com um pincelzão assim, ó, bem gordinho, bem espalhafatoso, e só dá uma selada, você não vai acrescentar tanta cor e vai conseguir matificar a sua pele. E pra quem tem muita olheira, deixa eu dar uma dica. Gente, eu só selo a minha olheira com pó compacto, que acrescenta cor. Esse aqui da Shinglam, eles lançaram pra ser, tipo, uma base pó. Mas não dá certo, tá, gente? Ele é muito seco. Se você passar isso no rosto, fica uma coisa muito feia. Mas eu adaptei e uso ele como pó pra selar a olheira. Porque ele acrescenta cor, ele é bem fininho e ele cobre mais. Aí, ó, vou selar de um jeitinho que vocês verem. Com essa esponjinha, selo bem aqui. Esse pó aqui nunca vai fazer com que a sua olheira fique oxidada. Quando você faz uma maquiagem linda, passa o pó na olheira e fica aquela coisa horrorosa, meio amarelada, meio escurecida. Fala, o que aconteceu? Estregou minha maquiagem? Com esse pó, isso nunca vai acontecer. Com pó compacto, isso é muito difícil de acontecer. Porque ele vai acrescentar cor ali, então ele vai adicionar cobertura. Mas vocês têm que usar um pó, gente, que seja bem fininho. Se for grosso, vai ficar feio. Agora a gente vai pegar aqui desse outro lado e vai selar com pó de Dona Boca Rosa. Pó solto. Mas vamos falar que a Boca Rosa não mentiu. Pro dia a dia, o pó solto não é prático. Você quer se maquiar no carro? Nossa, eu já várias vezes já fui maquiar no carro com pó solto. Realmente, faz uma sujeira. Mas é um produto muito, muito bom. Vai depender, gente, do seu uso, do que você prefere, sabe? Então, na minha opinião, não existe um melhor ou pior. Cada um é bom e ruim em vários aspectos. Então fica aí pra você decidir. Quero saber a opinião de vocês. Qual você prefere e por quê? Ó, selei aqui com o pó da Boca Rosa. E realmente, o acabamento fica levemente mais natural, tá? Pessoalmente, é uma diferença muito sutil. Que talvez na câmera vocês não vão conseguir ver. Dá pra ver que esse lado aqui tá com mais cobertura do que esse. Porque o pó acrescentou cobertura. Mas pessoalmente, esse lado aqui tá mais natural do que esse. Esse aqui tá levemente mais grosseiro. Dá pra ver ali que foi feita uma maquiagem. Fica mais evidente, sabe? Vou vir com uma bruma hidratante. Eu vou usar da LF Pro. Maravilhosa. Olha, já acrescentou um vício. Já gosto mais. A pele já fica mais bonita. Aproveitar que eu tô de rosinha. Vou desenterrar esse blush aqui, ó. Da MAC com Stranger Things. Passar ele aqui. Ele é muito rosa, gente. Olha que lindo. Pessoa que nunca foi fã de blush rosa. Esse aqui é muito bonito. Socorro! Bem queimadinha de sol. Gosto. Outra desenterrada foi essa paleta aqui da Kaleidos. Linda. Fala sério. Olha isso. Ai, que delícia! Vou só fazer... Nossa! Ela é muito pigmentada. Socorro! Não estava esperando isso. Eu queria fazer só um sombreado. Aí a gente esfumando pra dentro. E aí eu tô fazendo um negócio agora, gente. Que às vezes eu pego a sombra marrom. Nossa, tá muito forte nisso. O que saiu da minha boca? Eu não sei. E eu venho trazendo até aqui, ó. No nariz, ó. E aí ele faz tipo um contorno. Tá vendo? Depois você só dá uma esfumada melhor. E aí fica bem natural, gente. Era pra ser só um sombreadinho. Uma make básica. Muito pigmento. Agora tem que fazer igual no outro olho. Um pouquinho de nada de brilho aqui. Meu Deus, do nada eu faço uma make noite. São 10 da manhã. O que é isso? Escolhi a paleta errada, né, amigas? Vamos combinar? Uma paleta bem pigmentada. De qualidade. Agora uma corzinha na boca. Lip Oil da Rare Beauty. Rare Beauty. Como vocês falam? Rare. Quem mora? Parece um trava-língua. Pra Paulista, fala. É difícil. Agora se você tem um sotaque mais arrastado. Uma coisa mais solta. Eu acho que faz sentido, né? Rare Beauty. Eu acho lindo quem fala assim. Só que se eu falar assim, vai claramente ficar forçado, né? Então é Rare Beauty. Meu Deus do céu. Enrola a língua pra trás e fala. Prontinho, bebês. Nossa, a maquiagem tá bem bonita. Bem básica. Eu amei esse blush queimadinho de sol, ó. E a pele, como eu falei pra vocês, ela vai ficando um pouco mais viciosa. E eu passei esse produto aqui, tá? Passei umas duas vezes a bruma da LF Pro. Muito boa. E essa maquiagem, ó. A pele bem... Ai, gente, eu amei. Vocês gostaram? Quem tá ansiosa, deixa o like nesse vídeo. A gente já é um milhão nesse canal. Eu tô muito feliz. E a gente se vê no próximo. Aguardem. Domingo tem vídeo. Um beijo. E até o próximo. Tchau!